O livro do Viandante fala de um amor que viveu numa outra vida. Uma mulher de cabelos ruivos, com uma cruz tatuada no pulso. Pela manhã vestiam-se de branco para entrar com a nebulina no rio. Pairavam serenos com ela e desenhavam uma linha de rosas brancas que os fechava num circuito sem tempo. Respiravam lenta e profundamente até fundir o corpo com a água. E quanto mais água eram, mais a corrente se abria e afundava. Era então que o círculo se transfigurava, abrindo passagem para uma terra vermelha, onde viam um leão e um negro ao pé de uma árvore sem folhas. O negro desenhava símbolos com os dedos finos e velhos. Linhas serpenteadas, estrelas, círculos, triângulos e traços. Suspensos sobre a água, guardavam tudo nos olhos e, à noite, contavam um ao outro tudo o que tinham aprendido. Num dos invernos, a cruz esbranquiçou. E na noite mais fria do ano, um anjo sussurrou ao ouvido da mulher que era já tempo de subir. Nessa noite, o viandante sonhou com duas serpentes que lhe enrolavam os pulsos. Todos os dias, desde então, ele sobe ao rio e fixa o olhar na terra vermelha. Cor que lhe ocorre no corpo, como corria nos cabelos dela. Ao cair da noite, ela costumava apontar a estrela mais brilhante do céu. E, a brincar, dizia Foi dali que caí, sabias? Aquela estrela abre-se em flor aqui, entre nós. É dela que nasce o significado profundo de cada coisa. Ouves o que ela diz? Ele nada ouvia, mas nos olhos dela tudo era claro. Adormeciam depois, suavemente, na superfície recóndita daquela flor. Enquanto adormecia, ela cantava quatro versos, para nunca mais os acabar. Meu pai, Oxalá, é o rei, venha-me valer. Meu pai, Oxalá, é o rei, venha-me valer. E o velho omulu, atoto baluaye. Atoto baluaye, atoto baba. Atoto baluaye, atoto eurisha.